A manhã desta sexta-feira, dia 2, a Polícia Civil conseguiu desarticular um grupo criminoso investigado por diversos crimes cometidos no município da Pedra e cidades circunzinhas. De acordo com os agentes, a principal área de atuação dos suspeitos era relacionada ao tráfico de drogas. Os acusados foram presos durante a Operação de Intervenção Tática Sem Fronteiras 3. Os trabalhos foram coordenados pelo delegado Adriano Ferro, que detalha a ação realizada pelos policiais nesta sexta-feira. No decorrer da operação foi apreendido alguns materiais do ofencentes, entre crack, cocaína e maconha, bem como algumas armas de fogo e alguma quantidade considerável de munição. No decorrer da operação também foi apreendido uma quantidade considerável de espécie e foi dado o cumprimento ao mandado de prisão de um foragido do sistema penitenciário da Bahia. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a Operação Sem Fronteiras 3 irá seguir para tentar localizar outros possíveis membros do grupo criminoso. Ainda de acordo com a Polícia Civil cuestión, a gente as visitadas pelas bocas eacional com os feitos de triunfo de 중에poca do outro. Antônio Apoían Apoikal Apoían Apo cần Apoían Apoían Aporzec Apois 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 A CIDADE NO BRASIL